A zaga do Paraná afastou mal e Herreira chutou com perigo. Somália cobrou o escanteio com efeito. Antônio Carlos subiu mais do que a zaga paranista e fez o primeiro do Botafogo. Repare que ninguém acompanhou o zagueiro alvinegro. O gol de empate veio no minuto seguinte e foi bem parecido. Rodrigo defende, aproveitou o escanteio da esquerda e completou de cabeça. Cruzamento da esquerda, Everton completou, mas Thiago Rodrigues saiu bem. Lance polêmico, Luiz Camargo acertou uma cotovelada em Herreira na disputa na área. O assistente Márcio Soares Maciel viu e avisou ao árbitro Elmo Alves Rezende Cunha, que expulsou Luiz. Marcelo Matos cruzou, Williams corou e o próprio William completou o chute de Somália. 2 a 1 Botafogo. Somália fez falta dura e como já tinha um cartão amarelo, foi expulso. Diego entrou pela esquerda, ganhou de Antônio Carlos e cruzou com perigo, mas Márcio Rosário afastou. Contra-ataque do Botafogo, William entrou em velocidade pela esquerda, cortou para o meio e chutou com perigo para fora. Final Botafogo 2 para na 1, que o Botafogo joga por um empate e se classifica até se perder por 1 a 0.